Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser um bocadinho mais curtinho, porque vai ser uma aula um pouco fora do habitual. Só para perceberem, o meu objetivo vai ser lançar futuramente, daqui a umas duas, três semanas, um vídeo a explicar o exercício mais detalhadamente. Ajudar-vos a desenvolver autonomia e independência, mas para já o que eu queria fazer era lançar-vos no desafio, que é executarem o que eu acabei de fazer. Isto não é só para bateristas, é para todo o tipo de músicos, porque aí está, isto é um exercício de pura independência. E gostaria mesmo que quem quisesse me enviasse um vídeo com dúvidas ou mesmo executar o exercício, que é esse o objetivo do desafio. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Pessoal, fiquem com o vídeo, divirtam-se, resguardem-se e fiquem em casa. Ué, ué. Ué. E é isso. E é isso.